Música Durante a entrevista à rádio Grande FM, em Picos, no Piauí, os cantores da banda Calcinha Preta deram detalhes sobre a gravação do novo DVD O negócio vai ser bom lá Vai ser muito bom A qual foi anunciado pelos próprios alguns dias atrás Isso é verdade? É verdade Detalhe para a ausência de Silvani Aquino, que ficou no hotel com justificativo de dor de cabeça Confiram que Daniel, Bel e Paulinha falaram sobre a gravação do próximo DVD do Calcinha Preta Monsenhor Gil Tem previsões, teve um burburinho aí nas redes sociais, que estão falando aí de um próximo DVD da Calcinha Preta Existe essa conversa? Estamos planejando isso, não vou dar uma certeza, mas estamos fazendo Tudo é um projeto Não adianta a gente chegar e fazer um DVD nas coxas, do jeito que o povo fala a língua popular Então a gente tem que planejar repertório, cada um tem uma ideia Então é unindo a ideia que forma um bom trabalho, né? Verdade Então eu achava que a gente tem que fazer as 20 imagens do Calcinha, fazer um trabalho em cima disso aí Ou então a gente tentar mesclar alguma coisa nova para que a gente mande para o Brasil Mais desse formato dos DVDs, que os DVDs estão sendo feitos, tipo... Um bazinho, né? Um bazinho Mais compacto, né? A gente quer fazer um negócio melhor, com mais qualidade Entendi Com estrutura Entendeu? Porque o trabalho da gente, da cara da gente, sempre foi isso Sempre foi A gente fez um acosto recente, a gente fez um acosto recente, graças a Deus bateu quantos milhões ali, velho? No acosto A gente fez 10 milhões Foi mais de 10 milhões esse acosto que nós fizemos no YouTube Pro YouTube, a gente fez numa face para fazer um DVD para vendável Porque hoje também ninguém compra, acabou tudo aqui que eu vi, saiu do ar Não tá lá Não tá lá Não tá lá Já estão me mafiando aqui E a participação especial de Ana Gouveia no show Sunset de Marlos Viana, lá em Lauro de Freitas, na Bahia, foi por água abaixo, viu? A cantora não compareceu no evento, mas fez stories, esclarecendo os motivos, veja Gente, que bom que eu lembrei, ó No sábado eu ia fazer participação com o Marlos, né? Mas realmente não deu, gente Sábado foi o dia que eu fui de novo pro médico, pra urgência, né? Porque eu tava, ó, febre, calafrio de cama de novo Tava tomando um antibiótico e agora mudou Graças a Deus, minha garganta melhorou mesmo, não está mais inflamada nem nada Mas, assim, passei o final de semana de molho Sabe como é, assim, corpo mole Sem querer comer muito, assim, meio, sabe? Não tava muito bem Então eu quero pedir desculpas, perdão Mais uma vez, já é a segunda vez, gente Que a gente tenta cantar junto, eu e o Marlos E não dá certo Mas eu creio que vai ser na hora certa Na hora que Jesus abençoar pra ser, né? Marlos, me perdoe, mas na próxima eu quero estar junto, viu, meu amigo? Com você E sei que... Foi sucesso, né? Sei que você, onde passa O pessoal se alegra Arrasta muito doidos Muito obrigada pelo convite Me perdoe, mas... Que dó dói Aí, na próxima, eu quero estar junto, viu? O Neivinho Novaes encontrou os integrantes da banda Calcinha Preta Em um posto de gasolina Nessas viagens da vida Durante o encontro Foi cogitada a gravação de um dueto entre Jao e o cantor Assista Baby, não vai Não se vai Baby, não vai Tome a senha do meu celular Lalalalalala Como não amar Você menos espera, você encontra esse Isso é demais! Sucesso! Sucesso! Olha, em breve Vamos fazer uma música que a senhora pode também? Vamos nessa? Vamos embora pro Clutes O jogador, vamos Vamos fazer show lá no... Tá bom da gente Tá bom da gente Relebrar o cobertor, né? Relebrar o grande sucesso, né? Relebrar o calcinha preta aí, David Eu achei! O quê? Cala aí, a gente chega aqui no posto Petrox Olha quem é que a gente encontra aqui, ó Fluxo dos Fluxoos! Helpluxo dos Fluxoos! E aí, Daniel, tudo bem? E aí, David Como que tá a sua vida? Que bom o cara leveiro Você tá com o cara de velho Você tá estilo Você me dá uma crescidinha pra não ficar ruim, né? Eu tô começando a engolgar, pô, agora Estou vendo a sua situação Eu adoro começando a engolgar Eita, cara Pensando cachaça é brincadeira aí, ó Ele bebe água aqui, passarinho, não bebe, viu, galera? Fluxo! É o fluxo, adivinho? Fluxo dos Fluxo! E aí? É pra Piauí agora, né? Vamos Piauí e tudo, vai pra lá, não? Pra Abaiá Eu tô de folga Começar a... Começar a trajetória quinta-feira Coisa porra Valeu, meu irmão Vamos nessa, gente Simbora E é... Relembrar o cobertor, né? Relembrar o grande sucesso, né? Relembrar o grande sucesso, né? Relembrar o... Você menos que é... Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Compartilha se gostou E claro, não esquece, hein? Aqui sempre sai primeiro